Correira! Por acaso isto deve ter uma aceleração resumável. Um jeitezinho. E o que és igual onde? Pode ser aqui nesta já. Na última. Queres ganhar uma viagem? Pode ser. O que é que fazes para ganhar esta viagem? Digo que o carro é bom. Não é bom. Isto é pena não desenvolver mais um bocadito.